O lateral Marcelo, dono dos clubes, cogita se tornar investir de um grande time no Brasil em 2022 com as aprovações do modelo de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, se o futuro dentro dos gramados ainda é incerto, o destino de Marcelo fora dos campos parece estar cada vez mais encaminhado. Dono de dois clubes, Azuriz no Brasil e Mafra em Portugal, o lateral do Real Madrid revelou que está de olho nas aprovações do modelo de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, no Brasil. Com contrato com o gigante espanhol até o fim da atual temporada, o atleta lançará em 2022 sua holding, a 12. É justamente através do conglomerado empresarial que o defensor de 33 anos seguirá investindo em um novo clube de futebol. Falando em entrevista ao portal TNT Sports, Marcelo afirmou que este novo sistema passa a ser interessante a partir do momento em que permite o investimento no futebol através de um clube e empresa. Essa é a nossa expectativa. Com a SAF os investidores começaram a enxergar o mercado de futebol brasileiro de uma outra maneira. Esse modelo permite que os clubes se estruturem melhor e passem a ter uma gestão eficiente, transparente e profissional. Ou seja, agora eles também têm a oportunidade de liquidar em suas dívidas. Com o contrato no fim um Marcelo lateral esquerdo pode investir no Cruzeiro sim e pode até jogar, mas isso será possível só no meio do ano de 2022.